O final de semana é hora de trazer as ofertas do Super Pão aqui de São Cristóvão. Felipe, conta pra gente as ofertas especiais que você separou aí. Exatamente, Cristiano. Queremos atender muito bem o nosso cliente, fazendo o convite, venha pra loja. Preparamos itens incríveis pro final de semana, excelentes sugestões pra você que quer passar bem o final de semana, quer atender bem as visitas, quer fazer bonito, economizando o que é o principal, tá? Hoje nós preparamos itens aí no nosso FLC, como bebida láctea Unibabe, 500 gramas, bandeja, a R$ 2,29, é um super preço. Temos também na linha de padarinha os churros, churros fresquinhos, fritos na hora, 80 gramas, a R$ 2,49, é um super preço também. Temos o leite longa vida mais barato da região, é o leite longa vida Piracanjuba, de 1 litro, a R$ 2,39. Também temos aí sugestão pro final de semana, tá? Excelente sugestão pro final de semana. Linguiça Toscana Frigodásco, quilo, R$ 8,59. É o preço mais barato da região também. Além da excelente sugestão na linha dos suínos, que é o pernil suíno alegra temperado a R$ 9,90. São super preço e somente o Super Pão São Cristóvão preparou com muito carinho pro cliente vir pra loja, comprar produtos de qualidade e economizar. Quero também reforçar, Cristiano, o nosso compromisso diariamente em combater a concorrente. A gente pesquisa diariamente pra oferecer sempre o menor preço, sem contar o atendimento em todos os setores, onde a gente procura realmente a perfeição. Queremos que o nosso cliente saia satisfeito, conciliando o atendimento excelente com preço baixo. Importante destacar também, Felipe, aqui no Super Pão de São Cristóvão tem um estacionamento amplo. O pessoal pode vir de carro, deixar o carro ali estacionado sem nenhum problema, né? Exatamente. Além de que a gente consegue oferecer um atendimento também sem fechar no horário do almoço, das 8h30 até as 22h, como você mesmo comentou, estacionamento amplo, próprio, né? O cliente vem, pode deixar o carro em segurança aqui pra fazer suas compras tranquilamente. E também, Cristiano, estamos chegando no período de Natal, né? Então, está chegando o nosso volume de cestas de Natal, você que quer presentear a sua equipe, você que quer presentear alguém que você gosta, alguém que você tenha um carinho especial, então venha pra nossa loja, você vai conhecer toda a variedade, a gente vai te dar uma excelente sugestão, né? Você vai conseguir, com certeza, agradar quem você quer. Isso aí, obrigado, Felipe, pelas informações. Bom, está aparecendo aqui embaixo o telefone de contato do Felipe, o pessoal que está interessado em comprar essas cestas, né? Em adquirir as cestas, entre em contato diretamente com ele aqui e faça o seu pedido. Super Pão São Cristóvão, sempre com as melhores ofertas.